Música E ai gente E ai gente Aqui é o Matizano E sejam muito bem vindos A mais um vídeo de Need for Speed Underworld 2 Já estamos aqui Na nossa terceira parte Da série 100% O Need for Speed Underworld 2 E hoje Vamos então iniciar nosso Estágio 3, terceiro estágio Dessa vez Desbloqueamos a Bacon Hill Que vocês viram Na última parte do vídeo Já estamos Em Bacon Hill Que é O nosso É a nossa área que vamos Descobrir neste estágio 2 Bem então Primeiro vamos Então descobrir as lojas Secretas de Bacon Hill São 4 lojas Secretas que vamos Descobrir Lá em Bacon Hill E depois fazer as corridas Das corridas das 5 modalidades Circuit Sprint Drag Rift Street X Que vamos Já correr depois de Descobrir as lojas São 4 lojas São 4 lojas secretas Que vamos descobrir E certamente A partir do estágio 2 Obviamente A partir do estágio até O fim de jogo O fim do jogo Teremos alguns recursos Que adicionar aqui Incluindo Eventos de patrocinador Que agora são 3 eventos de patrocinador Que ainda vamos Escolher o patrocinador Eventos URL Underworld Race Link Que nesse estágio Tem 3 eventos de URL E Capas de DVD Que teremos aqui Uma capa de DVD Que precisa ter A variação do carro 1.0 Por enquanto a gente Não tem Nenhuma a variação Do carro Está 0 E também teremos Outros recursos Que vamos falar aqui Em seguida Bom no mapa Obviamente temos 9 corridas Sendo Uma de Drag Aceleração Que também Vamos correr Mas então Vamos então Para Iniciar O estágio 2 Bom nesse estágio 2 Que vamos descobrir Aqui As lojas secretas Bom vamos ver Vamos ver Temos 4 lojas secretas Em Bacon Hill Uma delas Que está Ali Que é o Calote Que é a concessionária A concessionária A concessionária A concessionária A concessionária de carros A concessionária de carros Que já está disponível em Bacon Hill Mas então Mas então Vamos para Então vamos para Procurar as lojas secretas Bem a primeira loja que vamos Desbloquear aqui Obviamente Temos um ponto de referência Vamos ver Ponto de referência Da concessionária Bem o primeiro ponto A concessionária Que é o ponto de referência Em Bacon Hill Que é onde Onde você pode Procurar lojas Então o ponto de referência É a concessionária Onde procura As lojas secretas Do jogo E também Desbloquear novas peças Que ainda vamos Desbloquear Já neste jogo Aqui Onde procura Bem Vamos ver Aqui Temos a primeira loja Que é a loja de Pintura e vinil Primeira loja Do grupo Certo Bom Vamos ver Liberou aqui Pinturas em rodas Asas E novos vinis Que vamos É Ter isso Futuramente Já em vídeo Tem isso Futuramente Bem O próximo Então é Bom Próximo É Fica aí Então Hum Bom Certo Então Vamos Próximo Próximo A loja Boy Shop Bem Que já Liberou Algumas Coisas Também Eu posso Encontrar Nas lojas De componentes Interiores Já está Liberado Aqui Mais uma loja Faltando duas Bem Certo Duas lojas Desbloqueadas Faltando apenas Duas Que ainda Eu sei O caminho das duas Bem A próxima loja Não será muito Difícil Para achar Mais uma loja Desbloqueada Loja de acessórios De bacon e o leste E por fim Mais uma loja Que é o Performance Shop Performance Shop Não fica muito longe Mas ainda Vamos É Até aqui Performance Shop Onde é a Oficina Mecânica Bem A próxima loja Fica próximo Do Burger King Também Burger King Está no jogo Certo Bom Desbloqueamos a Oficina Mecânica De Bacon Hill West Que também Liberou aqui alguns Recursos Que ainda vamos Instalar Futuramente Opa Não posso pegar a Informação Depois Vamos pegar a Informação Bem Então Já desbloqueamos Todas as Lojas secretas Em Bacon Hill Se está Tudo ok Tudo ok Bacon Hill 4 de 4 lojas secretas Já 100% Concluídas Totalmente 100% Concluídas As Lojas secretas 4 por 4 Já está Concluída E também Temos aí A porcentagem De peças ativadas Já 21% De peças Ativadas Até o momento 21% De peças Ativadas Já Até o momento Bem Então Vamos então Iniciar as Corridas Bom Temos aí Nove corridas Disponíveis Sendo uma De aceleração E as outras De dois Que ainda Vamos Correr aqui Duas corridas Apenas Uma De deck Aceleração Bem Então Vamos então Para a primeira Corrida Corrida É de circuito Já está Tão perto daqui Bem Então Vamos então Para a primeira Corrida Do jogo circuito Primeira Corrida Corrida Do jogo circuito Para fazer Vale 300 De dinheiro Corrida 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 Opa! 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 Bem última volta estamos com a vantagem de 3 segundos que é muito bom para nós Opa! 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 bem que eu estou na frente Bem que eu estou na frente Tchau, tchau. Mais uma volta aqui já com a vantagem de 2 segundos. Tchau, tchau. 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 Vamos então para o ATCA corrida de circuito em estágio 2, dessa vez em Silicon, no centro da cidade. Opa, quase que eu bato. Bem que essa corrida é fácil, mas obviamente como cada estágio aumenta a dificuldade, então é quanto o estágio fica mais avançado, mais os carros ficam mais rápidos e obviamente então gera dificuldades em vencer corridas, mas logo logo vamos na oficina mecânica para tornar o nosso carro, logo logo depois de completarmos as corridas de circuito. Opa, esqueci daquele atalho. Tchau. 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 Amém. 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 E vencemos a corrida. De primeiro. Terceira corrida completada. Já terceira com as corolas. De novo. Mais uma corrida completada. Com as três corolas. E desbloqueamos os capôs. Que estão disponíveis. Nas lojas de componentes. Os capôs. Bom. Mais uma corrida completada. E teremos. Mais uma corrida de circuito. Que é o nosso. A nossa quarta corrida de circuito. Nesse estágio. Certamente tem umas corridas. Escondidas. Que ainda vamos. Ter também. E também. Corridas. E também. Corridas. Que eram de patrocinadores. Mas. Obviamente. Ficaram. Para tais. Para tais. Mas. Então. Obviamente. Completar. Todas as corridas. Inclusive. De patrocinadores. Que. Somente. Eu deixei. De. Assinar. Porque. Apenas. Um patrocinador. Que. Pode. 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 Apenas. Assinar. Uma das opções. Apenas. Uma. Já pode. Assinar. Mas. Então. Vamos. Para a corrida. A quarta corrida de circuito. Nesse estágio. Também. 300. De banco. Vamos. Então. Para a. Quarta corrida de circuito. Corrida 1. É o 4. Multicicuito. Apenas. 1. 2. 2. 2. 2. New Monaco. 2. 1. 2. 3. 3. Tchau, tchau. Vamos então completar mais uma volta, os carros estão atrás de mim, provavelmente eu vou de distância a 2, 0,7 segundos de vantagem para mim, quase que eu bato na parede. Aí seria mais um fim de uma corrida. Não. 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 Opa. Não. Não. Quase, mas foi por pouco. Vamos logo para acabar essa corrida e vencemos mais uma vez. Bem, temos ainda duas mensagens. Bom, a primeira que é a oportunidade de capa em tubo, que ainda tivemos aqui. Uma oportunidade de capa em tubo que é uma capa de vista. Bom, também teremos capas de vistas, que são 20 capas de vistas que vamos ter ao longo do jogo. 20 capas de vistas para obter ao longo do jogo, cada vez que você tenha mais vitórias em um estágio, mais você tenha oportunidades de obter capas de vistas. Quanto mais corridas você ganha, mais chances de ter oportunidades em capas de vistas. E, obviamente, em capas de vistas e capas de DVD estarão em evento especial, marcado com a estrela. Este evento especial que obtém capas de vistas, capas de DVD e peças únicas, que ainda vamos obter ao longo do jogo. Peças únicas. Peças únicas. Tudo isso estarão em um evento especial, marcado com uma estrela aqui, nessa estrela que está indicando o evento especial. Que ainda vamos ter ao longo do jogo. Bom, não há mais corridas de circuito, foram 4 corridas de circuito. Ainda teremos Drag, Drift, Sprint e Sprint X Que ainda vamos ter ao longo do jogo Bem então, vamos seguir a ordem Vamos então para a corrida de aceleração Para fazer Bem, vamos lá I will survive I'm walking off this time And fly to the sky In the night I'm gonna survive I'm gonna be on